O que eu vou tentar fazer aqui? Vou fazer aquele conhecido cachepô, né, que é aquelas camadinhas mais fininhas aqui em cima. Então, o que eu vou fazer? Vou pegar um pouco do nosso buttercream da corzinha natural dele e vou misturar com um pouquinho do rosa que eu já tenho aqui, que era a minha cor anterior, né? Então, eu vou misturar aqui porque eu quero deixar esse rosinho um pouco mais claro. Então, pra deixar mais claro, eu coloco o buttercream da cor natural, ó. Aqui ele já tá um tonzinho mais claro. Então, o que eu vou fazer aqui? Vou pegar esse cremezinho aqui que a gente acabou de fazer e vou aplicar uma fininha camada aqui na lateral do nosso bolinho. Esse bolo, ele tá gelado, tá? É importante que ele esteja gelado porque aí eu consigo aplicar com maior facilidade essa camadinha que eu tô aplicando aqui. Eu quero deixar mais altinha essa camada, tá? Então, eu vou dar uma subidinha aqui. Então, aqui eu já tenho uma camadinha. Agora eu vou usar a minha espátula pra dar uma alisadinha nessa camada de buttercream aqui. Aqui já tá alisadinha. Tem uma camadinha fininha. Então, agora eu vou levar o meu bolinho pra geladeira novamente porque eu vou fazer ainda mais uma camadinha. Enquanto isso, a gente vai escurecer um pouquinho o tom do nosso buttercream aqui, ó. Ó, vou usar então o mesmo corante. Aqui pode ser corante em gel, pode ser corante em pó, o qual vocês acharem que vocês tiverem acessível, tá? O corante em pó dá certo, o corante em gel dá certo. Ui, coloquei demais. Mas vamos ver. Então, aqui, ó, eu tenho um tom mais próximo, um pouco mais próximo. Até na câmera não dá pra ver tão bem, mas é um tom mais próximo dessa outra flor aqui. É isso que eu queria. Eu queria chegar em tons diferentes, né? Tons, mesmo que seja a mesma cor, mas em tons mais fortes ou mais fracos. Vamos ver como é que tá o nosso bolinho. Aqui é só uma resfriadinha mesmo, não precisa ser muito tempo. É só pra ficar um pouquinho mais firme pra eu aplicar a próxima camada. Então, aqui, vou pegar esse outro tonzinho e fazer uma camadinha aqui embaixo. Agora, eu vou tentar chegar mais ou menos na metade da altura do outro detalhe ali que eu fiz. Então, vamos lá. A espatulagem fininha. Essa decoração aqui é uma decoração muito, muito, muito simples, tá? Muito simples de fazer. Vocês viram que só apliquei duas camadinhas de buttercream aqui pra dar o detalhe. Em três tons diferentes, né? Fiz um tonzinho ali do bolo rosa, né? Como se fosse o tom próprio do nosso bolo. E duas camadinhas em tons um pouquinho diferentes. Uma mais clara e uma mais escura. Pra dar justamente esse contraste de cor. Uma mais clara e uma mais clara.